Tua, minha ave, tua sem parar Viaja, lá longe, te encontrarei em algum lugar Permaneça em ti, como sempre fui Mais perfeito e mais fiel Mesmo sozinho eu sei que estás perto de mim Quando triste olho pro céu Quando eu te vi O sonho aconteceu Quando eu te vi Meu mundo amanheceu Mas você partiu sem mim E sei que estás em algum jardim Entre as flores Anjo, meu tão amado anjo Bem sei que estás E eu dobrando o sono É de acordar Para os teus olhos ver Uma vez mais O verdadeiro amor Espera uma vez mais Quando eu te vi Quando eu te vi O sonho aconteceu Quando eu te vi Meu mundo amanheceu Quando eu te vi Meu mundo amanheceu Mas você partiu sem mim E sei que estás em algum jardim Entre as flores Entre as flores E sei que estás em algum jardim